Olá, bom dia. Desemprego cai para menos de 10%. Já a projeção do PIB sobe para 1,8% em 2022. Martelo batido. Investimento do leilão de anel de transmissão de energia deve passar de 15 bi. E faltam 68 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 1º de julho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. De março a maio deste ano, a taxa de desemprego ficou abaixo de 10%. É o menor número de desempregados no país desde o trimestre encerrado em maio de 2015, segundo o IBGE. Os dados da pesquisa por amostra de domicílios contínua mostram uma recuperação do mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego ficou em 9,8% no trimestre de março, abril e maio deste ano. Uma queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 4,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2021. Hoje, o número de desempregados chega a 10,6 milhões, uma redução de 11,5% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 1,4 milhão de pessoas desocupadas a menos no país. Na comparação anual, a queda foi de 30,2%, menos 4,6 milhões de desocupados. Segundo o IBGE, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando o indicador registrou 8,3%. Ainda de acordo com o IBGE, o número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97,5 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012, uma alta de 2,4% em relação ao trimestre anterior e de 10,6% na comparação com o mesmo período de 2021. Sinal de que a economia está se acelerando e recuperando os empregos que foram perdidos durante a pandemia. Na verdade, a gente já está em um patamar de emprego melhor do que estávamos no início da pandemia. A Evely, que tem 18 anos, foi contratada há dois meses como operadora de caixa. Ela se diz aliviada por conseguir um trabalho com carteira assinada. Estou cheia de dívidas, não sei o que eu vou fazer, trabalhar para pagar, né? Mas é sempre bom ter o dinheiro da gente, comprar as coisas da gente, muito bom. E o IPEA divulgou a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as previsões de crescimento econômico do IPEA para 2022. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que nós passamos a mostrar agora. Então, de acordo com o IPEA, o crescimento econômico este ano pode chegar até 1,8%, superando, inclusive, a expectativa do Ministério da Economia, que tinha uma projeção de 1,5% para este ano. E dentro desse crescimento econômico, destaca-se o setor de serviços. Outro ponto importante para destacar é, dentro da composição do PIB brasileiro, o consumo das famílias é muito importante. Então, se o consumidor resolve ir às compras viajar, isso tem um impacto positivo no PIB, uma vez que esse consumo responde por cerca de dois terços da formação do PIB do ponto de vista da demanda. Fatores externos também tiveram influência, mas eles foram menos importantes. E aí nós poderíamos citar tanto a inflação mundial, só para citar um exemplo, os Estados Unidos chegou a 8,6% acumulado em maio, o Brasil chegou a 11%, a guerra na Ucrânia que fez com que o preço do barril do petróleo disparasse, chegando a quase 130 dólares, e também o aumento da taxa Selic, que chegou a bater na casa dos 13,25%, nada, nenhum desses fatores conseguiu afetar negativamente o crescimento da economia, que tem uma projeção bastante positiva para este ano, puxado, entre outros segmentos, pelo trading turístico. Ou seja, as pessoas querem voltar a viajar e até abril desse ano o setor de turismo já tinha crescido impressionantes, 47,7%. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco, tenha um ótimo dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica realizou um leilão de novas linhas de transmissão. A previsão de investimentos no setor é de 15 bilhões de reais. O leilão foi realizado na sede da B3 em São Paulo e transmitido via internet. Ao todo, foram leiloados 13 lotes de linhas de transmissão. As empresas vencedoras ofereceram as menores propostas de receita anual. Isso significa tarifas menores para os consumidores. Nós estamos falando aqui de um leilão que traz uma solução para algumas áreas que vêm sendo discutidas há muito tempo no Brasil, como o norte de Minas Gerais. As empresas deverão construir mais de 5.400 quilômetros de linhas de transmissão nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. O prazo para a conclusão das novas obras das linhas de transmissão é de até 5 anos, a partir da assinatura dos contratos. A expectativa do governo federal é que sejam gerados 30 mil empregos diretos durante a execução das obras. As obras aqui concedidas irão contribuir de maneira relevante com a continuidade da operação confiável do Sistema Interligado Nacional. Segundo o governo, as novas linhas vão melhorar as condições de fornecimento de energia em todo o país, principalmente na região norte. Esse setor será fundamental para o desenvolvimento e investimento que o nosso país irá receber nos próximos anos. O Ministério da Infraestrutura fez um balanço das ações da pasta de 2019 até o primeiro semestre deste ano. O destaque foi o programa de concessões, considerado um dos maiores do mundo. Entregar obras, parceria com o setor privado e geração de empregos aparecem como os principais feitos nesse período. Entre as realizações citadas no setor de transportes estão 280 obras públicas entregues desde 2019 e ainda 84 concessões de ativos. Para este ano, estão previstos R$ 100 bilhões em investimentos, com destaque para a sétima rodada de concessão de aeroportos, marcada para 18 de agosto. E a desestatização do Porto de Santos, em São Paulo. Segundo o Ministério, o dinheiro já contratado deve gerar um milhão e meio de novos empregos. Para o ministro Marcelo Sampaio, foi preciso inovar para avançar na modernização do país. O Brasil hoje tem o maior programa de concessão do mundo. Por vir, a gente tem, como foi falado, mais 38 ativos, mais uma renovação antecipada, que é da Ferrovia Centro-Atlântica, até o final do ano. Nós estamos aí publicando também mais 23 editais para novos leilões, isso mostrando que essa agenda continua em 2023, 2024, 2025. E nós pretendemos fechar o ano aí com mais R$ 100 bilhões contratados, ou seja, R$ 200 bilhões de investimentos contratados até o final do ano de 2022. Famílias de baixa renda de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, receberam nesta quinta-feira as chaves da casa própria. Os investimentos do governo federal, por meio do programa Casa Verde e Amarela, superaram os R$ 20 milhões. O sorriso no rosto da Sueli tem um significado especial. É que ela acaba de realizar o sonho da casa própria. É a possibilidade de uma vida melhor, principalmente para o pequeno Vicente, que tem microcefalia. Agora o cantinho dos meus filhos, o cantinho para eles. A gente não vai mais precisar pagar R$ 400, é uma coisa que a gente vai pagar, é uma taxa mínima e é uma coisa que vai ser para a gente. Nos últimos três anos, essa aqui tem sido a casa da Sueli. Mas essa realidade... Está próxima de mudar. É que a Sueli é uma das beneficiadas com uma unidade aqui no Jardim Canguru. E agora ela vai ter muito mais espaço e conforto para a família. O residencial Jardim Canguru conta com 300 unidades, que vão tirar cerca de 1.200 pessoas do aluguel. A gente sente, no olhar dessas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, quando se entrega uma chave, um olhar de felicidade. As obras tiveram início em 2018 e contaram com um investimento total de R$ 29 milhões. Desses, R$ 24 milhões foram aportados pelo governo federal. Isso aqui não é só tijolo, não é cal, não é só cimento, isso aqui são 1.200 sonhos. Isso aqui é dignidade para as famílias que mais precisam, é cidadania. Agora, a Sueli está cheia de planos para o futuro com a família na casa nova. Eu não vejo a hora de poder mudar, de poder estar lá, que às vezes a gente passa lá na frente e a gente fica namorando, quer entrar, quer poder ficar. A nona edição da Operação Luz na Infância foi realizada nesta quinta-feira. A ação combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. No total, 66 pessoas foram presas no Brasil e no exterior. A Operação Luz na Infância foi acompanhada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Foram cumpridos 74 mandados em três estados brasileiros e 89 decretos em outros seis países. 800 policiais participaram das ações só no Brasil. Aqui a pena para quem armazena conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes é de um a quatro anos de prisão, de três a seis anos para quem compartilhar e de quatro a oito anos de prisão para quem produzir os conteúdos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a exposição de crianças e adolescentes à internet aumentou durante a pandemia, o que fez com que os jovens ficassem mais expostos ao abuso e à exploração sexual. Converse com seus filhos, eles estão sendo alcançados por criminosos que utilizando perfis falsos, utilizando engenharia social, terminam convencendo as crianças a passar determinado tipo de conteúdo. Então, fiquem vigilantes. E termina hoje o prazo de inscrição do SISU. O Sistema de Seleção Unificada oferece, no segundo semestre do ano, quase 66 mil vagas em 73 instituições públicas de ensino superior. A inscrição deve ser feita até às 23 horas e 59 minutos pelo portal acessounico.mec.gov.br. Quase 100% dos beneficiários do BPC já migraram para o Cadastro Único do Governo Federal. O aplicativo criado para facilitar esse processo deu certo. Sem internet em casa, o jeito foi ir pessoalmente fazer a inscrição do Cadastro Único para garantir a continuidade do benefício. O pagamento do BPC garante o básico, comida e medicamentos para o Seu Vilmar, de 65 anos. Ajuda para o meu sustento, eu compro os remédios, medicamentos que eu preciso. Muitas coisas que eu preciso, é importante para mim, me ajudam demais. É fundamental estar inscrito no programa para garantir o pagamento. Mas não é necessário ir até um posto. Em março, o Ministério da Cidadania lançou um aplicativo que permite a atualização cadastral sem sair de casa. A ideia é facilitar a vida, principalmente de idosos e deficientes que recebem o benefício de prestação continuada. Deu certo. Hoje, 98% deste público já estão no Cadastro Único. A partir do momento que eu já sei que aquela pessoa necessita desse serviço, aí a gente já vai para uma busca ativa por parte das equipes de assistência social dos municípios, com o objetivo sempre de facilitar a vida do povo brasileiro. O Ministério também tem incentivado o empreendedorismo entre os beneficiários do BPC para melhorar a situação econômica. Quem abrir o negócio continua ganhando 50% do auxílio. E caso a iniciativa não dê certo, o governo volta a pagar o valor integral de um salário mínimo. Não vai perder o BPC. Vai continuar recebendo 50% do valor dele, vai trabalhar, vai colocar sua microempresa ali para funcionar. E a partir do momento que ele tem uma baixa na sua renda, ele ou ela tem garantido o seu direito de retorno imediato ao benefício. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau.